Legendas por TIAGO ANDERSON Da pega Mishkin bonito, cadê a Mishkin? Saudade Lembrar do Main Ripper do Xbox Nossa Main Ripper desde o Beto Entendi Eu queria ver meus clipes de quando era nível baixo Quando eu tinha acabado de lançar o vault era muito babaca Porque eu ficava em cima de tudo que era lugar só pra ultar Eu achava aquilo bonito Ficava tipo aaa Que legal Estranho esse jogo Eu ebocetado de DPS Bem estranho Eles tem uma Pharah Tô trolando Não tô jogando, tô trolando Tem Pharah Vou pegar uma Deixa o Blitz que eu pego pro counter Ok Pode manter que você vai comer Se quiser que eu pegue Você é que sabe Eu consigo matar bem Você só ataca Pharah Vai ser mó de boa pra matar Acho que meu Ganj mata ela Deixa eu ver Eu matava Pharah de Ganj ultimamente Divisar é meio estranho Tu tá ligado aquelas play que o cara tipo Uta e mata Pharah e a Mercy de Ganj Eu fazia isso direto Tá ligado Ah então não vai ser difícil Só que né Depois que eu voltei a jogar e complicou Oxê Eu tava parado A cara consegue errar o gancho Então agora eu vou esperar Não vou pegar Ah sei lá vou trocar logo Ui ui Nossa ele ficou louzaço Meu negócio Ih você te carrega seu bosta Se caso tu vier Pharah e a Mercy me fala Ah agora eu deixei a Mercy Agora eu deixei a Mercy Ah agora eu vou mostrar como se vai A justiça bem de cima O Ex-Cortes já A única vez que eu fui puxado pelo Ouriço Aí já matei a Pharah e já matei a Mercy Agora eu deixei a Mercy Já matei a Mercy Agora eu deixei a Mercy Hora de acertar as combias Bosta, não deu tempo de matar. Poxa, eles tão gastando tudo que tem. É, tem tudo separado, né? A fara, a fara do... É, tá, dá aquele jeito. Melhor pra gente. Se tu ver a fara, me fala. Não tô vendo ela. É, não é? É, não é? É, não é? É, não é? Eu me matei pra não dar kill pro cara, que ridículo. Ué. Pá. Eu nem eu tenho essa partida. Eu também não. Pá, que sem graça. Sem graça não. Pá. 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 Sem rock, sem rock é ótimo. Sem rock. Sem rock? Acho o... Rodotó. A cara tá voando baixinho. Essa visão pra ela. Aí. Ah, se ela dá, cara, eu dou um tiro, mas não dá pra finalizar. Ela tá voando muito baixo. Ajuda aqui! Ah, beleza. Pera aí. Vocês deviam mudar meu âmbito. Deixa eu cheirar a Aurelson pra... Pra cá a gente... Agora eu tô aqui. Juntem-se a mim! Vou fazer um bagulho meio arriscado, mano. Aurelson. 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 Nossa, gode demais. Aurelson. O hordotólon. Ô, Moira, avança. Moira, vai. E de oído. E de oído. Já viu? Isso é uma novidade comigo. Então... Aurelson. O objetivo. Reforcem suas posições. Aurelson. Aurelson. e aí 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 e eu levei a fara A gente nem você. É, tomei uma ação. Tava memeado. Ih, se descarrega em mim seu ponto. Nossa, eu to ali, não tinha ninguém pra dar dano. Dó. Ó o feed, ó o feed, ó o feed. Ó o feed, ó o feed. Ó o feed, ó o feed. Caraca, eu jogo muito, tio. Tô, nossa, flex eterno, mano. Tô jogando bem com qualquer coisa. Fiz o cara tirar a fara, velho. Nossa, a gente vai ganhar comigo de Widow, mano, como assim? Não. Ai, meu senhor. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri